1, 2, 3, 2, 1 Nosso caso terminou Não vai aguentar Vai me procurar Me chamar pra conversar O quê? Não tem nada a ver O que passou, passou, não volta mais Agora vem você me dizer, me convencer Que não acabou E mais eu não quero você Esse papinho não dá Dessa vez não vai colar Sigo sem você Vai pra balada, vê se lá eu te chamo Tenho certeza, você não encontrou Vai pra balada, vê se lá eu te chamo Beijo, me liga, nosso caso terminou Vai pra balada, vê se lá eu te chamo Tenho certeza, você não encontrou Vai pra balada, vê se lá eu te chamo Beijo, me liga, nosso caso terminou Esse papinho não dá Dessa vez não vai colar Dessa vez não vai colar, não Esse papinho não dá Dessa vez não vai colar Sigo sem você Vai pra balada, vê se lá eu te chamo Beijo, me liga, nosso caso terminou Vai pra balada, vê se lá eu te chamo Tenho certeza, você não encontrou Tenho certeza, você não encontrou Vai pra balada, vê se lá eu te chamo Vai pra balada, vê se lá eu te chamo Beijo, me liga, nosso caso terminou 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 Aplausos